O pessoal correto, aí vai na carreira, porque eu girei, entrei a bancada basicamente, então eu entrei, puxo, joelho, controle aqui, não posso colocar em cima, você não pode me cortar inteiro, no controle, forço o braço dele, para eu deitar, o controle passeio, comei um pouco, tomei a faca, passei. O pessoal correto, aí vai na carreira, porque eu girei, entrei a bancada basicamente, então entrei, puxo, joelho, controle, o controle aqui, não posso colocar em cima, você não pode me cortar inteiro, no controle, forço o braço dele, para eu deitar, o controle passeio, comei um pouco, tomei a faca, passei.